O espetáculo vai começar! É o truque de Mestre Júnior! Um show de mágica! Truque 4 Caixa de fósforo obediente Gostou desse truque? Quer aprender? Veja o passo a passo a seguir! Para este truque você irá precisar de Uma caixa de fósforo comum Uma caixa de fósforo comum para preparar Adesivos estrela E uma moeda Pegue duas caixas de fósforo e cole o adesivo estrela em cada uma Escolha uma delas e coloque a moeda entre a gaveta e a parte de fora da caixa Comece com a caixa normal e esconda a outra na mão para que ninguém a veja Jogue a normal para cima várias vezes Você vai ver que ela vai cair cada hora de um lado Mas quando você quiser, ela só cairá com o adesivo para cima Sabe como? Discretamente troque a primeira caixa pela segunda, que já está preparada Assim, quando você jogar a caixa para cima, ela vai cair com o mesmo lado sempre Por causa do peso da moeda, entendeu? É como se a caixa estivesse obedecendo você Você também pode realizar este truque escondendo a caixa na manga Treine bastante a parte da troca das caixinhas Ninguém vai acreditar Reúna a plateia e comece o show! Truque de mestre júnior É da estrela!